Nos confins do Nordeste brasileiro, em meio às vastas planícies do sertão, uma revolução cultural começava a florescer. Foi lá que as raízes profundas do Nordeste se entrelaçaram com a erudição para dar origem ao movimento armorial. Na década de 1920, um visionário nasceu no coração do sertão nordestino. Seu nome, Ariano Suassuna, escritor e músico, sonhava em resgatar as riquezas da cultura de sua terra natal. Assim nasceu o movimento armorial, uma proposta audaciosa de elevar a cultura popular nordestina a um patamar erudito. Preocupado com a descaracterização da cultura brasileira, Ariano Suassuna reuniu em torno dele um grupo de artistas de várias áreas em uma ação que recebeu o nome de movimento armorial. O ano era 1970 e o objetivo era ousado, bem ao estilo desafiador e provocante do mestre Ariano. Fazer surgir uma arte erudita a partir das mais autênticas e tradicionais manifestações artístico-culturais populares do Nordeste e de outras regiões do país. O movimento armorial surgiu com a proposta de produzir uma cultura brasileira, ligada às raízes populares, mas erudita e, com isso, universal. Mais do que propor diretrizes rígidas, o movimento buscava a convergência de diversos gêneros da arte, como, por exemplo, a música, a dança, a pintura, a literatura e o teatro. Suassuna propôs unir essas manifestações usando como traço comum a ligação do espírito mágico do romanceiro popular do Nordeste. Tudo isso expresso na literatura de cordel, na música de viola, Rabé Copífano, que acompanha seus cantares, na xilogravura que ilustra suas capas e também nos espetáculos populares, como o Reisado, o Maracatu, a Cavalhada e tantos outros. Imaginem uma literatura que ecoa os contos do sertão, uma música que dança aos ritmos das tradições nordestinas, e um teatro que ganha a vida com as cores e os personagens do folclore local. O movimento armorial busca exatamente isso, uma fusão harmônica entre a erudição e as raízes populares. O movimento armorial é um tesouro cultural que nos presenteou com obras imortais, verdadeiras joias que refletem a riqueza do Nordeste brasileiro. Entre essas preciosidades, destacamos o épico literário, o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que nos leva a uma jornada cômica pelo sertão. Nas notas musicais, temos a melodia encantadora de Baquianas Brasileiras, número 5, de Vila Lobos, onde a música erudita se entrelaça com os ritmos nordestinos. No teatro, a peça O Casamento Suspeitoso, também de Suassuna, nos presenteia com uma comédia satírica que dialoga com a cultura popular. Este aqui é o Juiz Nunes. O Juiz, meu bem-vindinho, você me encontrou. Geraldo, eu nunca fui tão feliz. Que confusão é essa? Foi Geraldo que concordou com o casamento. Essas são apenas algumas pérolas do movimento armorial. Um legado que transcende o tempo, convidando-nos a explorar as riquezas que se desdobram a partir da tradição do sertão nordestino. De peças teatrais que encantam multidões a pinturas que retratam a essência nordestina, o movimento armorial deixou um legado que transcende o tempo. Mas nem tudo foi fácil. Críticas surgiram, acusando o movimento de elitismo. No entanto, o armorial respondeu que é possível elevar a cultura sem perder a sua autenticidade. Se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito? Que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Hoje você conheceu esse universo único, onde a cultura do sertão encontrou a sofisticação da arte. O movimento armorial não é apenas uma página na história. É um capítulo vivo, inspiração para artistas e amantes da cultura brasileira. Vamos juntos celebrar os mistérios e encantos do movimento armorial. Homenageado do Festival de Invenção e Criatividade do Recife, que tem como mote do Cais ao Sertão, um caminho de descobertas. A ser realizado entre os dias 15 e 16 de dezembro, no Cais do Sertão. Acompanhe no canal da Educa Recife mais informações sobre esse evento, que irá inspirar os estudantes com a rica história desse movimento artístico. Aqui morava um rei, quando eu menino, vestia ouro e castanho no jibão. Pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. E aí E aí E aí O que é isso?